E voltamos aqui com muito amor, depois da história da Lagartixa, vamos conversar, continuar a nossa conversa com a Jaqueline Machado, professora. Há quanto tempo já, Jaqueline? 28 anos, sendo aproximadamente 10 na Escola Municipal Freire e Azulian. E dedicando-se também, boa parte, porque desde que eu te conheço, a tua tendência, um toque maior para a literatura, né? Inclusive, eu tenho como meta, acho que a Freire Elias abriu esse campo para mim, me deu possibilidade de exercitar o gosto que eu tenho pela leitura, associando a prática pedagógica. Então, eu sempre procurava, em todas as áreas, se fosse a área de humanas, ou de ciências, na linha portuguesa, ou mesmo trabalhando a matemática, trabalhar a literatura. E eu lembro que o Antônio Nildo, que esteve aqui, um excelente contador, ele fez a observação que a contação, ela perpassa várias áreas. Não é diferente com a leitura. A leitura é multidisciplinar, é interdisciplinar. Não é porque você é professora de matemática, você não pode ler para a criançada, né? Exatamente. E, particularmente, ano passado eu tive uma experiência muito gratificante na área de formação humana, eu consegui associar literatura, questão de valores, especialmente. E sempre, e agora, na condição de professora de artes, eu estou sempre lendo, sempre apresentando imagens. E eu tenho um gosto muito particular pelo livro de imagens. Eu, inclusive, em reunião de professoras, sempre abordo essa questão. Porque a primeira aproximação é a imagem. Lembrando aqui, Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede a palavra, quer dizer, todo o contexto, o imaginário, a cena. É muito importante que, quando ela está corporificada ali no papel, a criança receba a mediação e seja levada a interpretar uma nova realidade através da imagem. É, tanto é que o livro, o texto e ilustrações, Luciana Reis, já vem, né? A ilustração já é considerada como parte da história. Não é uma coisa diferenciada da outra, né? Os dois são importantíssimos numa história. E daí, lá na escola, você tem uma logística, de empréstimo, e agora na pandemia, como é que está sendo? Pois bem, ele dá os primeiros passos em 2016, mas é ano passado que ele ganha um nome legítimo, né? Ler para gostar, gostar para ler. Mas esse ano, nesses primeiros meses, com a paralisação das aulas, eu percebo que a retomada do projeto até deveria ganhar um novo nome, parceiros da leitura. E aqui, a minha gratidão aos pais que estão fazendo a diferença na vida dos seus filhos. Porque é assim, então, considerando a resposta que você pediu. Inicialmente, eu levava o acervo, a minha caixinha literária, às vezes a sacolinha, e deixava a disponibilidade deles. O acervo, eles faziam a leitura livre, espontânea. E aí, eu combinava que havia um tempo que eles iriam escolher e anotar na ficha o nome do livro e a data. Um diário, né? Sim, exatamente. Então, o combinado era fazer a devolutiva do livro na semana seguinte. E nós prosseguimos assim. Porém, com as aulas presenciais, a gente tem a entrada da educação remota. E considerando a possibilidade dos pais estarem indo buscar as atividades impressas, Eu, então, juntamente com a diretora e a pedagoga, em comum acordo, decidimos retomar o projeto. Então, os pais estão levando as atividades, fazendo a devolutiva, recebendo as novas na semana. Isso geralmente acontece na segunda-feira. E estão levando um livro para casa. E eu tenho recebido relatos muito bonitos. Inclusive, vale observar, Lucélia, que essa fichinha é um histórico de leitura da criança. Olha aqui, um histórico, porque a criança, esse aqui é da Maria Fernanda. Então, ela tem aqui registrados os livros, como você mesmo escreveu. E olha só, um dia ela, pode ser que ela te leve para casa? Sim, sim, a intenção é entregar. Nossa, quando eu estava, eu li tudo isso aqui. Ela vai, olha que acervo que essa menina tem. É, exatamente. Quanta leitura aqui. E aí, como é que é a prevenção que você espera? Porque olha, é bonito da escola, que a escola não deixou de continuar o projeto mesmo diante da pandemia. Só que agora com outros cuidados. Como é que são esses cuidados? Sim, esses cuidados é que atendemos a questão sanitária, usamos máscaras, os pais também cuidam pelo distanciamento social. A pedagoga é muito cuidadosa em relação a isso também. E os livros que chegam não podem retornar. Então, eles são colocados à parte, numa caixinha, exatamente, ficam na quarentena. E outro acervo é disponibilizado para empréstimo. E dentre os relatos, Lucélia, o que me chama muito a atenção é que os pais, às vezes, são capazes de um potencial que não percebe. Vários pais têm dito para mim, ele gosta de ler sobre mitos, ele gosta de ler poesia. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei encantada. O pai sabendo do que ele tinha. Eu saí do lugar que eu estava, eu fui procurar uns livros extras que estavam na prateleira. E eu fiquei encantada. E não foi só um pedido, foram dois ou três pedidos de crianças que em casa pediam, pai, pede para a professora Jaqueline pegar um livro de poesia. Como as crianças não podem frequentar a escola, é incrível o que parece, né? As crianças não podem frequentar a escola. Os pais são os que vão levar o recado. Exatamente. E a poesia, ela é tão especial e ela é tão completa, mas complexa também. É como o violino. O que é uma orquestra sem o violino? O que seria a literatura mundial sem a poesia? Então, a possibilidade de uma criança ler poesia, para mim, é como escutar o violino numa orquestra, que é um instrumento tão complexo e tão completo. Eu acho que os musicistas que estiverem nos assistindo vão concordar. E o Brasil tem grandes poetas. Cecília Meirelles é uma grande expoente. Tatiana Ibilin, que é outra escritora fantástica. E são obras que tocam a essência. E as crianças são capazes de serem tocadas também. E elas precisam da literatura, em especial nesse momento, porque é um alento. Exatamente. E você, abrindo o teu coração, a escola abrindo as portas da biblioteca. Exatamente. Porque da Frei Elisa, eu levo meu nome com muita honra. É uma felicidade muito grande para mim, ser nome de biblioteca. E aí, você leva o livro. Pandemia, e agora? Agora, recolhe os livros? Não. Existe, vamos pensar num jeito. A equipe lá, entendeu? Então, a criança vai escolher o livro. Como que ela vai escolher o livro? O pai vai levar. Ela vai dizer, pai, tipo no mercado, né? Ela vai comprar o quê? Que vai comprar as uma lista. Exatamente. Eu quero um livro de mitologia. Aí, mesmo que o pai não tenha muito acesso, muito leitura, né? Ele não viu, até aí então não deu muito tempo de ver o que o filho está lendo. Chega lá, precisa de clínica. Ó, o meu quer um de mitologia. Isso. Lá vai a clínica correndo de cá o livro. Exatamente. Coloca lá, com todo o respeito, né? Pela sanitária, pelo que nós estamos vivendo. Como é que, pelo processo de cuidados, né? Exatamente. E aí, depois, ele fica quanto tempo? Pode ficar quanto tempo? Uma semana. Mas, já aconteceu isso várias vezes, do pai retornar e não terminar de ler. Ou seja, ainda está interagindo com o livro. Exatamente. E ele sabe que o filho não terminou de ler. E, Lucélia, vou fazer um parênteses aqui. Eu acompanho as pesquisas do Instituto ProLivro. Elas foram paralisadas em questão da quarentena. Mas, os últimos dados são de 2016. Nós atendemos crianças na faixa etária de 5, que completam 6 até 9, 10 anos. Essa pesquisa revelou que 67% das crianças no território brasileiro, nessa faixa etária além, particularmente, com base na minha experiência, nos estudos que eu faço, esse índice é razoável. Não é ideal. Precisamos investir mais em políticas públicas. O que Ponta Grossa faz, por exemplo, aplicando o recurso público com a feira de livros, é uma forma de disponibilizar e levar livros às crianças. Nossa, é isso, né? E eu já ouvi críticas a respeito da aplicação de verba pública para compra de livros. Só que a maioria das nossas crianças não tem esse acervo. Quem disponibiliza? É a escola. Nós temos responsabilidade com isso. E a escola precisa fazer isso, né? A escola precisa, ó, abrir o coração. Exatamente. Então, quando a criança vai lá, pega o livro, eu sei porque eu não tive isso quando eu era criança. Minha mãe tinha que comprar nocebo, minha mãe comprava na loja de livro usado, emprestava para ir para cá, era um... Mas eu lia, nada me impediu. Então, agora, nada pode impedir a escola de fazer essa ponte, mesmo aqui, nesses momentos de quarentena. Porque a criança tem chance, tem tempo de estar lendo. E essa política pública que vocês estão fazendo é muito bonito. É digno de parabéns, como também toda a Secretaria de Educação, com esse estímulo à leitura, tanto levando, possibilitando a entrada do livro na escola. Tanto é que vocês emprestam o livro e podem deixar depois na volta o livro na caixa da quarentena, que fica lá, depois faz aquela limpeza e retorna para o servo. Exatamente. Então, isso aí é muito bom e precisa ser feito. E quanto retorno que a escola recebe e quanto retorno que você recebe? É, realmente. E aí eu percebo o quanto esse trabalho tem que ser repensado sempre. Ele tem que ser refletido, ele tem que ser sentido. E tudo isso envolve percepção. Então, quando eu conto como a questão das histórias envolvendo o acervo que a gente mostrou no primeiro bloco, e agora relembrando alguns momentos, eu estou fazendo uma leitura do impacto que isso está fazendo naquela família. E, Lucélia, eu, num primeiro momento, sugeri algumas fotos, mas que nada. Nós já temos uma média de 50% de fotos espontâneas dos pais, inclusive gravação de vídeos, mostrando as crianças lendo em casa, compartilhando. E até eu havia pensado de compartilhar lendo, mas quando eu percebi que as crianças estavam lendo, eu percebi que está feita a roda da leitura. Exato, a roda está acontecendo. Aliás... A ciranda, né, porque são vocês, a direção da escola, a pedagoga, você, os alunos, os pais, são todos nessa grande ciranda, nessa grande roda do amor, que é de compartilhar a leitura. Porque quando a gente compartilha história, desde a tua tia-avó, a gente está compartilhando amor. Exatamente. E quem compartilha amor pela leitura, cresce e se torna mais próximo da sua própria humanidade, sabe, Lucélia? Então, esse desejo de ampliar a possibilidade do mundo da criança, ser um instrumento, um meio mediar, é acreditar no potencial dessa criança. Porque a longo prazo, nós temos a construção de um cidadão. É. Então... Eu tenho uma prática concreta, uma vivência... Eu trabalhei 10 anos na escola Raul Pinheiro Machado, com essa mesma atividade que você desenvolve agora, e eu só tenho respostas lindas, tenho só feedbacks maravilhosos que eu recebo de já adultos com seus filhos, fazendo a leitura, incentivando a leitura dos seus filhos. Exatamente. Então, esse teu trabalho é eterno, é se eternizar. E quem te eterniza, quem te iniciou e quem anda lendo e escrevendo, você me contou agora? Pois bem. Você me dá um abraço? Isso. O abraço vai para o Augusto e para a Maria, meus filhos, mas também para o meu pai. O meu pai é uma figura muito importante na minha história de vida. Ainda que minha mãe tenha me alfabetizado, tenha sido minha professora, ela não está mais conosco, mas o meu pai é o maior exemplo de leitor que eu tenho em toda a minha vida. O meu pai tem uma capacidade muito crítica do ponto de vista político, ele lê futebol, ele me dá aulas de música, mas ele, em essência, me ajudou a entender a vida, a estar entendendo a vida através da leitura. Então, um abraço vai para... Um beijo para ele, meu pai querido. E abraço, meus agradecimentos a você, a esse público. Vamos continuar compartilhando o nosso coração, nada de caixinha fechada. Vamos abrir o coração através das leituras, da união e da amizade. Muito obrigada. Nós voltaremos na próxima semana. Tchau, Jaqueline. Tchau, é um prazer. Até mais. Tchau, jaqueline. Tchau, jaqueline. Tchau, jaqueline.